Criada em 1996 e sediada em Guimarães, a Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho afirma-se hoje no panorama académico nacional e europeu pelo seu mérito científico e pedagógico e pelo trabalho persistente de todos aqueles que a constituem. Para além do mestrado integrado em arquitetura, é aqui que são lecionados os cursos de Licenciatura em Artes Visuais e em Design de Produto, mas também o curso de Mestrado em Design de Produto e Serviços e o Programa Doutoral em Arquitetura, cursos que têm vindo a atrair cada vez mais estudantes internacionais. Tendo como objetivo a formação de artistas, designers e arquitetos com competências para intervir nas diversas escalas e circunstâncias do mercado profissional, defendemos um ensino em que a atividade de ateliê é central e onde se articula o saber oriundo das áreas humanística, tecnológica e artística. É esse saber integrado que contribui para a formação mais completa dos diplomados por esta escola. A articulação dos seus ciclos de estudos com o desenvolvimento da investigação é feita através do seu centro de IID, designado de Lab 2PT, onde se desenvolve colaborativamente, de forma sustentada e interdisciplinar, a investigação e a prestação de serviços à comunidade. É neste compromisso com a geração de conhecimento e com a formação de artistas, designers e arquitetos tecnicamente aptos e eticamente sensíveis, que a Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho se encontra profundamente empenhada.